Esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo para futebol no celular. Lá você encontra as notícias atualizadas também no Flamengo. Saltação de Rubro Negra. Nação, eu gostaria de saber qual é o palpite de vocês para Flamengo e São Paulo. Lembrando que nós vamos atuar com uma equipe reserva. Não é nem mista, é reserva. Embora ainda não tenha saído oficialmente, porque o Flamengo agora não divulga nem a relação dos que estão viajando. A gente só fica sabendo depois que eles chegam no estado. E o meu palpite, 3x1 Flamengo. Vão entrar jogadores que tenho certeza que vão dar tudo para o Flamengo ganhar. O time não pode, é como acontece no profissional contra o internacional, o que houve ali. O time se acovardou, o time se escondeu e se assustou com o Beira Rio. Pelo amor de Deus. Jogador do Flamengo, não tem que ter medo de nada não, cara. Nós somos a maior torcida do Brasil, a maior torcida do mundo. E quem vestir a camisa vermelha e preta, essa bandeira que está aqui, essas cores, tem que honrar e tem que dar o sangue pelo Flamengo. É isso que nós queremos. Mas o meu palpite é esse. Agora, eu gostaria muito de saber o de vocês. Cada um tem o seu. E aproveitando o ensejo, falar do Adriano, o Adriano Imperador. Ele deu uma entrevista longa, onde ele mostra todo o amor que ele tem pelo Flamengo, todo o sentimento, falando daquela conquista. A última que nós tivemos foi o Campeonato Brasileiro, robusta. Tivemos depois a Copa do Brasil, mas brasileiro é muito mais importante. E o Adriano, ele falava da união, daquela coisa, rumo no negro, no vestiário, vamos ganhar, vamos dar vida pelo título, vamos dar vida pelas vitórias, jogo a jogo, não vamos poupar nada, vamos suar o que a gente tiver que suar e vamos conquistar o título. E foi assim, porque o Adriano, ele é torcedor do Flamengo, fanático, apaixonado, sempre foi. E ele fica vendo jogos pela televisão, ele até evita de ver, porque ele disse que dá uma saudade imensa de estar dentro do gramado, não vai para os estádios que os amigos chamam, porque ele tem vontade de estar dentro do campo e não pode mais, embora ele não diga que está aposentado, mas infelizmente ele teve uma contusão no tendão muito séria e realmente ele não vai voltar aos gramados. Mas fica aí, o sentimento do Adriano é o sentimento que a torcida tem pelo clube e esse mesmo sentimento que a torcida exige dos jogadores que estão lá no Flamengo. É isso, nação. Saudações, rubro-negras. Saudações, eu sou o que a gente tem que fazer.